Mais uma vez a matriz São Pedro Apóstolo ficou lotada. A quinta-feira santa lembra a instituição da Eucaristia, com a ceia de Jesus com os apóstolos e o extremo gesto de humildade de Cristo que lavou os pés dos seus seguidores. Foi convidado para representar os apóstolos um grupo muito eclético, democrático, cadeirante, crianças, trabalhadores de diversas profissões, grávida. A diversidade que deve se relacionar, como propõe o tema da campanha da fraternidade deste ano. Na Capela São Francisco, fiéis passaram a noite rezando em vigília. É o momento que Jesus celebra a ceia e depois se retira na montanha para rezar e os discípulos dormem. Vamos vigiar, gente. Muita coisa está acontecendo ao nosso redor. Então é o momento de a gente estar em vigília, em oração também, passando a noite, celebrando junto com o Santíssimo, passando a noite ao lado dele. A programação da Sexta-feira Santa segue nesta tarde na Paróquia São Pedro Apóstolo. A celebração da paixão às 15 horas e depois às 19 horas nós temos a procissão pela rua com o Senhor morto e também retornando e vai ter uma encenação preparada como ano passado, acabada a procissão às 8 horas da noite, mais ou menos por aí, vai ter também a encenação da sexta-feira. O Tríduo Santo encerra com a celebração da Ressurreição de Cristo. Desde o sábado à noite, é importante lembrar que é o terceiro dia do Tríduo, muito importante, tragam água para ser abençoado aqui na igreja. Nós vamos oferecer velas para o pessoal fazer a renovação. Todo mundo vai renovar o seu compromisso de cristão, o nosso batismo, a nossa caminhada com Deus. Então vai ter vela que vão ganhar, mas quem quiser trazer água para abençoar, traga, segura consigo que vai ter a benção também da água, ao qual as pessoas podem estar trazendo a benção do fogo, tudo como de costume no sábado santo. Tem também os adultos que vão fazer o batismo e a primeira comunhão de adultos. Tem uma boa turma também que faz esse dia. Muito importante também a participação e conclui-se o Tríduo Pascal com a Ressurreição do Senhor sábado. É o dia da Ressurreição, da alegria, Jesus que vence a própria morte. Então às 19h30, como de costume, nos sábados e nos domingos também. Às 8h, como de costume, pela TV e as missas normais do domingo, como tem sempre às 9h30, às 18h, às 19h30. Então vai ter todas as missas normalmente do domingo.